Esse é o Capso e a gente vai falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 20 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque russo aqui a Odessa, dessa vez incluiu também a cidade portuária de Mykolaiv, aqui no sul da Ucrânia. Mais destruição aconteceu ali. Mas, de novo, destruição em alvos civis, destruição que não afeta em nada o aspecto militar. Inclusive, destruição que deve irritar bastante a China, porque acabou destruindo grãos que eram para ser enviados para a China, inclusive. E a própria embaixada da China, o consulado da China, em Odessa, foi atingido também. Vamos falar sobre alguns progressos que os ucranianos tiveram aqui na linha de frente. Nada que chame muita atenção, parece que em Barmut os ucranianos entraram em Klitschivka, então começou a batalha dentro da cidade de Klitschivka. Mas, fora isso, não temos nenhuma grande novidade aqui na linha de frente. E também vamos falar sobre o apoio em termos de armamento que o Ocidente está prometendo à Ucrânia em função do fim do Acordo de Grãos. O Acordo de Grãos, a Rússia disse que vai acabar mesmo, coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu acho que eles vão acabar por algumas semanas, daqui a pouco eles vão voltar, porque o Irã quer que volte, a China quer que volte, a Turquia quer que volte. Mas a Rússia vai tentar manter pelo menos um tempinho sem acordo para atrapalhar um pouco as coisas. Mas, de qualquer forma, nesse meio tempo, alguns países ocidentais estão prometendo mais armamento para a Ucrânia, o que é sempre uma coisa positiva. E vamos falar também sobre a discussão entre o Gabriel Boric e o Lula lá na Selac. Infelizmente, o Lula do lado errado, o Gabriel Boric do lado correto, mas enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essa notícia foi sugerida por Realidade é Nada, Narrativo é Tudo. Eu sou o Gordão Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, deixa eu dar um aviso para vocês aqui com alguma antecedência. Em agosto, quando acabar o mês de julho, em agosto, eu vou mover os vídeos todos meus da Ucrânia para um novo canal. Eu estou preparando um novo canal que vai ser só um canal para falar sobre guerra da Ucrânia e outros conflitos mundiais. Mas não vai ser o canal unido com política brasileira. Então, eu vou deixar o canal Ancapsu. Vai continuar com os vídeos normais de política brasileira e eu vou criar um outro canal em que eu vou falar sobre guerra na Ucrânia e sobre todos os eventuais outros conflitos mundiais, outros pontos de política internacional. A minha ideia, o que eu estou percebendo é que existe um conflito entre o público que assiste o meu canal pela política brasileira e o público que assiste o meu canal pela política internacional. Então, eu acho que a melhor saída para isso é separar os canais. O formato vai continuar o mesmo, os horários vão continuar os mesmos. Eu falando aqui no vídeo é a mesma coisa, o horário também vai ser o mesmo. Tudo a mesma coisa. A única questão é que eu vou separar os canais. Assim, o pessoal que quer ver os dois assuntos é só se inscrever nos dois canais. O pessoal que prefere um assunto apenas e não quer saber do outro pode se inscrever apenas naquele canal específico. O pessoal que gosta da política nacional mas não gosta da Ucrânia continua no Ancapsu. O pessoal que gosta da Ucrânia mas não gosta da política nacional pode ir para o canal novo que eu vou criar. Eu vou dar as informações todas para vocês ao longo das próximas semanas, que eu vou estar preparando justamente esse tipo de coisa. Eu vou falar qual é o canal, vou pedir para vocês se inscreverem em algum momento e coisa e tal. Mas pode deixar que eu vou falar tudo por aqui, vou pedir tudo por aqui. Enfim, isso vai ser melhor no final das contas para a gente separar essas coisas. Ontem os russos atingiram novamente Odessa, Mykolaiv e várias outras cidades aqui na Ucrânia. Muito triste aqui. Isso aqui foi um prédio atingido lá em Mykolaiv. Infelizmente houve uma pessoa que morreu. 19 pessoas feridas, inclusive uma criança. Vários prédios destruídos. Infelizmente, mais um ataque à área civil, à área que não tem nenhuma utilidade militar. É o que eu falo. Muito triste esses ataques. Por quê? Porque massacra a população civil, mata a população civil. Mas no final das contas, em termos militares para a Ucrânia, não faz nenhuma diferença. Aqui está o prédio que foi atingido lá em Mykolaiv. Mykolaiv é essa cidade aqui. É uma cidade portuária também. É uma cidade que é grande produtora de equipamentos militares, inclusive. Aliás, a Ucrânia é uma grande produtora de equipamento bélico. E Mykolaiv é parte desse complexo ucraniano aqui. Além disso, também teve em Odessa. Isso aqui foi um prédio administrativo do centro de Odessa, que foi atingido por mísseis russos aqui na noite de ontem. Dá para ver que a destruição foi bem grande aqui do prédio. E de anteontem para ontem, vocês lembram, a gente mostrou fotos de silos destruídos de grãos. E o Zelensky dá a informação agora que 60 mil toneladas de grãos que eram destinados para a China foram destruídos durante esse bombardeio de Odessa de anteontem para ontem. E como se não bastasse, o prédio do consulado geral chinês lá em Odessa também foi danificado pelo ataque que aconteceu lá. Não foi um dano muito grande, foram algumas janelas quebradas, algumas coisas quebradas. Mas ainda assim foi danificado o consulado chinês lá em Odessa. É lógico, a gente sabe que a China já está querendo a volta do acordo de grãos, já reclamou com a Rússia disso. Aparentemente, o Putin prometeu enviar as 60 mil toneladas de grãos para a China a partir da Rússia de graça. O que é um absurdo, porque na verdade o que eles vão fazer é roubar o grão da própria Ucrânia, do sul da Ucrânia, para mandar para a China de graça, para tentar se desculpar com o Xi Jinping. E a verdade é a seguinte, eles não conseguem manter esse envio. Então mesmo que eles resolvam esse ponto, esse caso pontual, isso não vai atender a necessidade da China no final das contas. A Turquia, a China e outros países já estão pressionando a Rússia para a retomada do acordo de grãos. A Rússia listou uma série de exigências que eles querem para retomar esse acordo de grãos. Mas isso ainda vai levar algum tempo, porque o pessoal não vai ceder, por exemplo, na volta do Swift. Aliás, essa lista de exigências é muito boa, justamente para os países do Ocidente saberem aonde que está doendo as sanções. Então, a gente já sabe que a rede Swift é um lugar que está doendo mesmo para a Rússia. Foram ontem um total de 19 drones Shahid, dos quais 13 foram derrubados. Foram três mísseis Calibri, que dois foram derrubados. Também cinco mísseis Skander derrubaram três. Além desses, sete Onix, a gente falou sobre eles ontem, né? E quatro Ha-22, nenhum deles foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana. O pessoal explica aqui que isso acontece porque a velocidade desses mísseis é muito alta, eles são mísseis supersônicos. E, em tese, apenas com Patriot você consegue derrubar esse tipo de míssel. A Ucrânia já tem alguns sistemas Patriot, mas não tem suficiente para todo o território da Ucrânia. Então, infelizmente, não tem como alocar em todos os lugares. Certamente Kyiv, a gente é um que a gente sabe que tem um sistema Patriot lá. Aparentemente, infelizmente, em Odessa não tem isso ainda, né? Mas, então, esses mísseis, o Ha-22, o Onix e outros também, como o Kinjau e coisa e tal, também eles, infelizmente, não tem como ser parados ali na região de Odessa, né? Enfim, foi um grande ataque, tá? Aqui o pessoal tá dizendo que foi o maior ataque. Não, não foi o maior ataque em Odessa. Muita gente tá falando assim, ah, mas os russos não estavam acabando com os mísseis? Se você olhar, realmente, o número de mísseis usados nesses ataques tá cada vez menor, né? A gente lembra quando a primeira destruição da ponte da Crimeia, a Rússia retaliou por várias semanas, atingindo a Ucrânia com levas de 100, 120 mísseis. Agora, as levas são, ah, foi 19 drones, 5, 3, 5 mísseis. Se somar tudo aqui, dá uns 20 mísseis. Ontem também foi alguma coisa nessa área, chegou talvez a uns 30 mísseis ontem. Ou seja, de fato, você vê que sim, a Rússia está ficando com poucos mísseis no estoque deles. Vai acabar? Não, não vai acabar, porque justamente eles vão controlando o número de mísseis que eles usam pra sempre ter alguma coisa pra responder alguma coisa. Mas cada vez mais eles têm menos mísseis nos ataques, né? Então, é o que está acontecendo aqui. É uma retaliação grande, não estou dizendo que não foi um prejuízo grande pra Ucrânia. Deu pra ver ali os prédios todos do porto de Odessa destruídos. Mas é uma retaliação que a Rússia não consegue mais fazer tão grande quanto já fez no passado, né? Então, isso daqui é uma excelente oportunidade pra Ucrânia pedir para o Ocidente mais um sistema Patriot. Quem sabe colocar um sistema Patriot ali naquela região de Odessa, né? Não resolve um monte de problemas de uma vez só, protege a cidade de Odessa mais desses mísseis e ainda dá cobertura pra uma eventual ofensiva ali na região de Herson, né? O míssil Onyx que a gente mencionou, né? Ele já tinha sido usado antes, tá? Não foi ontem que foi a primeira vez que ele foi usado, não. Mas é um míssil que a Rússia tem poucos deles, então ela usa muito de vez em quando. E é um míssil que não dá pra usar em qualquer lugar também. Por quê? Porque ele é um míssil antinavio. Ele sobe, aí depois ele desce, começa uma trajetória próxima do solo, próxima da água, até atingir o navio. A ideia dele é ser um míssil antinavio, né? Então ele só consegue ser usado, por exemplo, ali na Ucrânia, em portos como Odessa, ali no sul. A Rússia não tem muitas oportunidades de usar esse tipo de míssil ali, né? Então, eles estão falando aqui que pra proteger Odessa e Mykolaiv seria necessário Patriot ou Samp-T que pudessem ser colocados nessas cidades, né? A gente vai ver que o pessoal já tá negociando isso, mais sistema Samp-T pra Ucrânia. Vamos ver se efetivamente melhora, né? Bom, lembra o ataque ontem naquela base lá no sul da Crimeia, lá, né? Que houve uma explosão enorme. A gente tem aqui a foto de radar mostrando o resultado. Isso daqui era a base militar antes do ataque, né? Então dá pra ver aqui que tem as proteções todas aqui, coisa e tal. Dá pra ver que foi, como a gente viu no vídeo, era uma área muito grande, uma área enorme que explodiu ali. Várias explosões secundárias em lugares diferentes aqui. Então toda essa área aqui foi detonada, né? E isso aqui era um campo de treinamento antes, mas o pessoal tava usando para depósito de munição. Tanto que a gente viu as enormes explosões que aconteceram ali. Então realmente tinha muito explosivo nessa área aqui, tinha muito material por aqui, né? E nós tivemos de ontem pra hoje mais um grande ataque em Rosdoni. Rosdoni é essa cidade aqui no norte da Ucrânia, no norte da Crimeia. Tá vendo aqui? Rosdoni aqui no norte da Crimeia. Ontem a gente já teve um ataque aqui, eu mostrei pra vocês. O pessoal fez um ataque com um drone, atingiu alguma coisa ali na região. E parece que hoje a gente tem agora um ataque com um míssil. Olha essa gravação que é de hoje, que é dia 20 do 7, 4 horas da manhã lá na Ucrânia. O drone devia ser alguma coisa perto da meia-noite, 10 horas da noite aqui no Brasil de ontem, né? Vamos ver o vídeo aqui. Não me parece drone, ou seja, o de ontem foi drone, o de hoje aparentemente não. Foi algum míssil que atingiu alguma coisa aqui. É sinal de que os ucranianos sabem que tem alguma coisa crítica nessa cidade aqui na Crimeia. Os russos estão usando alguma coisa aqui significativa, né? Tomara que tenham conseguido destruir o que quer que eles tenham visado nessa região. Bom, também teve um outro ataque em Mariupol, tá? Mariupol também tá aqui, um incêndio na cidade lá. Alguma coisa foi atingida. É o que eu falo pra vocês, né? Na verdade, os ucranianos estão fazendo vários ataques aqui em vários lugares aqui na retaguarda. Todos os dias, então ontem teve um ataque grande aqui em Mariupol. Também tá aqui o incêndio causado lá, né? Bom, curiosamente, a propaganda russa, os bloggers militares russos, estão falando de uma série de vitórias ucranianas de ontem pra hoje, tá? Pequenas vitórias, tá? Nenhum grande avanço, nada que seja significativo de aparecer no mapa. Mas em vários pontos aqui. Então, aqui você vê na direção de Zaporizia, esse mapa aqui é o mapa do Argonzo, né? O Argonzo é um propagandista russo aí conhecido. Tá dizendo aqui que na direção de Zaporizia, as forças armadas da Ucrânia, depois de bombardeio, conseguiram tomar novas posições a nordeste de Robótni e a oeste de Novo Prokóvica. Então, Novo Prokóvica aqui, Robótni aqui, ou seja, nessa região aqui. Aqui também é um aviso das forças ucranianas, dizendo que conseguiram sucesso em alguns lugares aqui. Novo Prokóvica é essa cidade aqui, ela tá na zona cinza aqui na região, né? Ou seja, não é dominada por ninguém. E Robótni também tá aqui, a maior parte dela, na zona cinza. Os ucranianos estão tentando tomar a cidade. Conseguiram, de fato, avançar alguma coisa. Segundo os próprios russos, eles conseguiram tomar algumas posições nessa região, né? Ali, a guerra tá sendo realmente uma guerra de trincheira, uma guerra de posicional, muito difícil, de muita atrição. Então, tá sendo lento, mas tá caminhando. Andaram mais um pouquinho aqui, né? Na região de Novo Donetsk, que é o eixo ali, né? A direção de Vélica Novo Silca, as tropas ucranianas conseguiram avançar também e, ao mesmo tempo, eles tentam contornar o lugarejo lá de Novo Donetsk pelo oeste, né? Então, vamos entender isso daqui. A gente tá falando dessa região aqui. Novo Donetsk é essa cidade aqui. Os ucranianos estão tentando tomar ela já há algum tempo. Na verdade, já chegaram a tomar. Depois foram expulsos da cidade. Depois tomaram de novo, foram expulsos de novo. Enfim, Novo Donetsk está na zona cinza aqui, né? E os ucranianos estão tentando fazer um movimento aqui pelo oeste pra tentar contornar o vilarejo aqui, tentar seguir pro próximo alvo aqui, né? Continua que a batalha ainda instaurou maior que Urojane nessa região aqui e Priutne também. Tudo isso daqui ainda tem batalha acontecendo nessa região toda aqui, né? As forças armadas da Ucrânia ocuparam várias novas posições próximas da M3, da estrada M3, ali na região de Orihovo, Vasilívica. Ou seja, também teve avanço aqui nessa direção. A gente já tinha falado sobre isso ontem, né? O que a gente tem aqui agora só é a confirmação do lado de lá, lá do lado dos russos, de que realmente houve esse avanço, né? Aqui em Barmut, né? Os ucranianos estão aqui avançando tanto no flanco norte quanto no flanco sul aqui em Klitschivka. E a informação que já tinha saído ontem e foi confirmada agora é que Dubovov Vasilívica ainda está na mão dos russos, mas os ucranianos estão tomando as posições aqui a nordeste Dubovov Vasilívica. Então, justamente aqui na M3, o que é bastante preocupante para os russos, porque como os ucranianos já estão aqui em Berrívica também, já estão brigando aqui em Berrívica também, o número de possibilidades de abastecer as tropas aqui em Dubovov Vasilívica começa a ficar muito pequena. é bem provável que muito em breve tenhamos um cerco de tropas russas nessa região aqui, se o pessoal não sair. E também aqui em Barmut, ele fala que as forças armadas ucranianas conseguiram manter uma localização ali nas colinas próximo de Klitschivka. Então aqui também, só que no flanco sul, a gente sabe que os ucranianos estão tentando tomar Klitschivka e existe uma região mais alta aqui a oeste da cidade, os ucranianos conseguiram manter a posição aqui. Isso é importante porque indica que eles estão firmes nessa posição, os russos tentaram contra-ataques e não conseguiram retomar isso daqui. E a gente tem esse vídeo aqui dos corpos cálcaso-muçulmanos, que é uma unidade das forças armadas ucranianas, que segundo eles estão dizendo, eles entraram em Klitschivka, ou seja, eles conseguiram já começar a fazer o ataque dentro da cidade de Klitschivka. A imagem que aparece aqui ainda é, ainda parece ser das matas em torno ali, mas segundo a informação deles, eles já entraram dentro ali de Klitschivka, o que é esperado, porque uma vez que você tenha essas colinas aqui na mão dos ucranianos, deve ser realmente fácil atacar a cidade. A cidade fica bem mais baixa do que essa colina aqui, então imagina-se que eles vão conseguir fazer isso rapidamente. O grande desafio era realmente manter essa posição, porque os russos, sabendo que essa posição aqui é tão delicada, evidentemente os ucranianos já tinham chegado ali, mas tinham dificuldade, os russos faziam contra-ataques e coisa e tal. Vamos aguardar aqui mais informações sobre Klitschivka. E o general Sirsky está falando aqui que todas as condições foram criadas para retornar Barmut para o controle ucraniano, com 10 vezes menos perdas agora do que os russos tiveram para tomar Barmut. Os russos estão em um semicerco, é impossível não tomar vantagem disso, diz o comandante ucraniano ali na região. E o que ele quer dizer com isso? Como eu falei para vocês, essa área que os ucranianos estão tomando aqui, tanto aqui ao norte quanto aqui no flanco sul, ela é uma área mais elevada, então ela dá possibilidade de atingir essas estradas todas que são usadas para abastecer Barmut. Então, ou seja, não é ainda uma situação garantida de retomar ou de cerco completo dos russos aqui, mas os ucranianos estão dificultando essa ação dos russos aqui. A tendência é que com o tempo eles sejam obrigados a abandonar a cidade. Essa é a estratégia ucraniana ali em Barmut. Bom, a gente tem algumas outras informações de outros ataques aqui. Isso aqui também a gente já falou ontem, dos ucranianos tentarem avançar na parte sul de Kamiansky. O interessante desse post aqui é que ele traz uma informação nova. A gente falou ontem que os ucranianos estavam tentando tomar Jerebianchi a partir aqui de Piat-Hatik, mas eles têm um problema da altura. Aqui a partir do norte eles tentaram também, mas não foram bem sucedidos. Então eles estavam avançando a partir daqui para tentar tomar Lugov. E aqui de Lugov certamente cortariam o abastecimento de Jerebianchi e conseguiriam tomar essa região aqui. O que o pessoal coloca aqui de informação interessante é justamente que se você pegar uma linha onde os ucranianos estavam tentando fazer o ataque, dá para ver claramente como é que a diferença de altura é significativa. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Aqui está o VSU, que é o exército ucraniano. E aqui está Lugov, que é aquela cidade que eles estão tentando tomar aqui. Jerebianchi está em algum lugar por aqui. Então repara como é que os ucranianos têm que subir um morro aqui, tem que vencer uma altura grande aqui para tomar Jerebianchi e para depois chegar a Lugov aqui pelo caminho que eles estão fazendo de ataque atual. Por outro lado, se você fizer esse caminho aqui, vindo direto de Kamiansky, a diferença de altura é praticamente nenhuma. Está praticamente já na mesma altura os dois lados. Está aqui o VSU e daqui também Lugov, essa outra cidadezinha aqui. Então vindo daqui eles têm uma facilidade maior em termos de altura. É lógico, isso não quer dizer que a altura não é o único aspecto que é importante. Nesse caso tem que ver como é que está em questão de minas aqui, coisa e tal. Mas isso provavelmente explica a estratégia ucraniana nessa região aqui. E eles colocam aqui que mesmo que os orques estejam preparados também para ataque nessa região, no mínimo você está distraindo eles agora. Você está atacando agora a cidade de duas direções diferentes. Então fica bem mais complicado para eles se defenderem aqui. Bom, a gente falou já há alguns dias de um ataque grande em Krasnohorivka, que é nessa cidade aqui, perto de Marinka. Marinka é essa cidade aqui que os russos estão tentando tomar desde o início da guerra, não conseguem. A cidade está totalmente destruída, não tem mais nada aqui, não tem mais um tijolo em cima de tijolo nessa cidade. E os russos estavam tentando avançar aqui em direção a Krasnohorivka, essa cidade aqui, e fizeram um ataque que é muito falho. A gente falou sobre isso alguns dois dias atrás. Perderam vários tanques nessa tentativa de ataque aqui em Krasnohorivka. E a informação que a gente tem, que saiu só agora, é que o Misha em Dombás, a gente chegou a ler vários reportes dele da guerra, ele acabou morrendo nesse ataque russo ali na região. Ele está aqui com o Vladen Tatarsky, que foi outro blogger russo, propagandista russo, que também já morreu. O Tatarsky morreu na explosão de um café lá em São Petersburgo. Os dois evidentemente são amigos e coisa e tal. E o Misha em Dombás acabou de morrer também nesse ataque ali ao norte de Marinka. Então é isso daí. O pessoal está lembrando que tem essa foto aqui do Tatarsky com a Dugina, que é a filha que também morreu na guerra. Você está fazendo uma correntinha aqui de coisas de pessoas morrendo, de russos morrendo nessa guerra. E você pode lembrar também que poucos ucranianos que fazem reporte de guerra morreram. Primeiro porque realmente os ucranianos mantêm um OPSEC melhor, mantêm uma segurança operacional melhor. E também porque, de fato, nessa guerra estão morrendo muito mais russos do que ucranianos. A gente tem visto isso nas estatísticas. Então é só natural imaginar que o dano do lado russo é muito pior nesse caso. Esse vídeo aqui é um vídeo bem interessante sobre um ataque da 3ª Brigada de Assalto Motorizada, lá próximo de Barmut. Justamente aqui é aquele canal que tem em Curdiumivica, que foi vencido pelos ucranianos recentemente. E o que ele fala aqui é justamente que isso aqui é um exemplo dos ucranianos usando combined arms, ou seja, exércitos combinados num ataque. E ele fala aqui como é que funciona, que vai a brigada de assalto e também a infantaria e a artilharia, tudo ao mesmo tempo e coisa e tal. E tem um avanço bacana aqui. Mas aí ele mostra em determinado momento aqui, que aí eles chegam numa área minada e eles são obrigados a limpar a área minada praticamente na mão. Ou seja, uma coisa que certamente está faltando para os ucranianos é uma maneira de vencer campos minados aqui. Dá para ver o pessoal tirando as minas na mão para poder passar com os tanques, o que certamente acaba atrapalhando. A grande coisa de um ataque combinado desse é justamente se a coisa está toda sincronizada. Mas como é que você sincroniza se um pedaço tem que parar para limpar a mina com a mão? É realmente muito complicado isso daí. Enfim, de qualquer forma, esse caso aqui foi um caso de sucesso que eles tiveram ali próximo de Curdiumivica. Aqui não dá para ver se isso daqui é a margem direita ou a margem esquerda. Dá para ver que certamente é o canal, aquele canal que tem aqui em Barmut. Esse canal aqui em Barmut. Os ucranianos já estão do lado de lá do canal, já estão brigando aqui em Curdiumivica, Osarianivica e também Andrivica, essas três cidadezinhas aqui. E em algum lugar por aqui a gente não sabe exatamente onde que aconteceu isso. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques feitos lá no porto de Odessa, sobre a questão do Acordo de Grãos. A gente já mencionou isso daí. Fala também sobre o anúncio de que o Putin não vai mais para a reunião dos BRICS. A gente já imaginava isso. Fala também sobre aquele ataque ucraniano ao sul da Crimeia, aquele campo de treinamento no sul da Crimeia. E fala sobre a contra-ofensiva. Algumas coisas sobre o Grupo Wagner. A gente vai falar daqui a pouco. O Grupo Wagner agora diz que não vai voltar para a Ucrânia, que vai focar apenas na África. Vamos ver o que acontece com isso daí. E outra coisa importante aqui que ele fala é que o Putin ontem, num discurso, ele disse que a Rússia já cumpriu sua cota de revolução no último século. Ou seja, quase que deu a entender que ele está com medo de uma revolução agora, porque ele falou sobre uma revolução de Maievka, que foi um encontro de trabalhadores com visão revolucionária do lado de fora de Moscou, na época dos Tisares e coisa e tal. Ou seja, ele no mínimo está achando que tem essa chance de revolução na Rússia agora. E, de fato, ele abriu um caso contra o pessoal do Angry Patriots, que são os Patriotas Nervosos, que é o clube lá do Strelkov. O Igor Strelkov criou esse clube dos Patriotas Nervosos. E vocês lembram, alguns dias atrás ele fez algumas críticas muito duras ao Putin. Chamou o Putin de um monte de nomes estranhos. Então parece que o pessoal está sendo processado por isso. É que eu falei para vocês, o Strelkov tem proteção do FSB. Então não vai acontecer nada com ele. Mas, houve aí, criaram esse caso aqui contra ele. Bom, o grupo Wagner, a gente tem algumas novidades deles aqui. Eles estão liberando milhares de prisioneiros que foram recrutados nas prisões lá da Rússia para irem para casa. Você lembra, quando eles recrutavam os prisioneiros nas cadeias lá na Rússia, os prisioneiros tinham um período de seis meses que eles tinham que ficar com o grupo Wagner para só depois, então, serem liberados. Aparentemente, o grupo Wagner está liberando este pessoal antes do tempo. Está dizendo para eles irem para casa que não vai precisar. E outra informação que o Prigogin disse é que não vai lutar mais na Ucrânia, mas está preparando para ir para a África. Ou seja, isso aqui meio que contradiz o que ele falou há poucos dias atrás. Há poucos dias atrás ele falou que não, os soldados do Wagner estão descansando, vão ficar algum tempo aqui descansando aqui em Bélodos, depois a gente vai voltar, no dia 5 de agosto, a gente vai voltar a atuar na Ucrânia. É o que ele tinha dito há alguns dias atrás. E agora ele disse que não, que não vai mais lutar na Ucrânia, está preparando apenas para as operações lá na África, para manter as operações do grupo Wagner na África. Então realmente a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Bom, saiu mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia de 1,3 bilhões de reais e que vai incluir quatro Nazãs e munição para Nazãs. O Nazã é um sistema de defesa antiaéreo muito bom. Ele é de curto alcance, ele não é um sistema de longo alcance não, mas ele é um sistema muito bacana. E certamente vai ser muito útil para a Ucrânia estar precisando desse tipo de sistema de defesa antiaérea. Cartuchos de artilharia, equipamento de limpeza de mina, a gente está vendo que realmente isso é uma coisa que está fazendo muita diferença para os ucranianos conseguirem contornar esses campos minados. E mísseis guiados, lançados de tubo, a gente não disse exatamente qual é o míssel aqui, mas enfim, estão sendo enviados. Aqueles drones kamikazes, o Fenix Ghost, que é o Switchblade, aquele drone que abre as asinhas para atacar também. Isso tem sido muito usado também. Dispositivos eletrônicos de guerra eletrônica contra drones, caminhões de combustível, veículos táticos, e enfim, um monte de outras coisas aqui. Olha só, equipamento de segurança para portos e piers, né? Enfim, acho que eles estão de olho aqui no que aconteceu em Odessa, né? Enfim, realmente uma lista muito bacana. O que chama atenção aqui justamente é o Nasans, os Nasans que fazem muita diferença, e também a questão de equipamento de limpeza de mina, que certamente vai fazer muita diferença, né? E ontem eu tinha falado com vocês já sobre esse pacote de 1.3 bilhão dos Estados Unidos, quando eu falei que essa moça aqui... Isso aqui é robô russo, tá? O pessoal já até levantou aqui que ela é robô russo. Ela falando aqui, ela fez esse post que teve muita visualização, 2.3 milhões de visualização. Os Estados Unidos anunciaram mais um pacote de 1.3 bilhões de ajuda para a Ucrânia. Lembra? Essa é uma imagem da casa do Zelensky, né? E coisa e tal. Dando a entender que o Zelensky está desviando dinheiro e coisa e tal. E aí ontem... Ontem eu já falei para vocês que não, que não é. Isso aqui é uma casa de aluguel na Riviera Francesa, não tem nada a ver com Zelensky, né? E aqui agora botaram até um aviso de notas da comunidade, dizendo que não tem nenhuma evidência de que isso seja uma casa do Zelensky. A fotografia foi tirada de um site de aluguel de residências, né? No sul da França, em Mônaco, na região da Riviera Francesa. Então, ou seja, não tem nada... E mesmo que tivesse... Aquilo que eu falei para vocês, né? O Zelensky é um cara rico. Ele já era rico antes de se tornar presidente americano. Ele pode ter umas casas dessas aqui, né? Mas o mais legal é que o pessoal entrou na onda e começou a fazer meme com isso, né? Então, aqui está o pessoal, olha só. Os Estados Unidos anunciaram mais 1.3 bilhão de ajuda para a Ucrânia. Isso aqui é uma imagem da casa do Zelensky, né? Aqui, aqui é a casa do Zelensky. Isso aqui é de algum jogo, eu não vou saber, eu não conheço muito esses jogos, não, né? Olha só, isso aqui é a casa do Zelensky. Botaram a Disney. A casa branca, né? Isso aqui também eu não sei onde é que é. Isso aqui parece... Ah, isso aqui é a residência dos orques no filme do Senhor dos Anéis, né? Enfim, é aqui em Rivendell. Essa aqui é a imagem da causa do Zelensky em Rivendell, coisa e tal. E daqui tem a casa do Zelensky, né? A casa do Zelensky da Barbie, coisa e tal. Enfim, virou um meme esse troço, né? Tem milhares de casas do Zelensky aqui. Os Estados Unidos anunciaram mais 1.3 bilhão de ajuda para a Ucrânia. Aqui uma imagem da casa do Zelensky, né? Enfim, virou uma brincadeira do pessoal. Aí tem meme para tudo quanto é lado aqui, ó. Isso é a casa do Zelensky, que é um sistema de Dyson, uma esfera Dyson nível 2 ou nível 3, sei lá, que o cara está fazendo aqui, né? Aí o pessoal está aproveitando para fazer outro tipo de crítica, né? Essa é a casa multimilionária do Zelensky em Vancouver, né? Você ainda suporta a Ucrânia, né? Mas aqui a crítica é o contrário. É porque essa casa aqui está sendo vendida lá em Vancouver, no Canadá, por 3 milhões de dólares, né? E realmente, olhando assim, não é uma casa que impressiona muito, né? Para 3 milhões de dólares é um preço meio salgado. O cara está criticando o preço das casas lá no Canadá. Enfim, mas aí, não sei, né? Preço, quem dá é quem vende, né? O cara decide por quanto ele quer vender. Se você não acha justo, é só não comprar, né? Enfim, o pessoal está fazendo um monte de brincadeira aqui com o Zelensky também. Enfim, virou uma brincadeira aqui. Nesse meio tempo, você pode admirar uma foto da casa do Zelensky. Ainda não é essa, mas vai ser em breve. Botando o Kremlin aqui, né? Depois daquele encontro da OTAN em Vilnos, teve o encontro de Hamstein, que foi no dia 18 agora, passado. Então, a gente acabou nem falando muito, porque estava todo mundo ainda falando da coisa da OTAN e teve a ponte da Crimeia, aquela coisa toda. Mas, então, essas ajudas com armamento justamente vieram do encontro de Hamstein. E também houve a informação de que a Inglaterra se comprometeu a mandar mais ajuda para a Ucrânia em função do encerramento do acordo de grãos. Ou seja, para retaliar a Rússia pela retaliação da Rússia com a Ucrânia, a Inglaterra vai mandar mais armas para a Ucrânia. Excelente notícia, né? Bom, e vamos falar um pouco mais, porque ontem, como eu disse para vocês, o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, que é de esquerda, ele destoou do resto dos presidentes de esquerda da América Latina, que estão todos com o saco do Putin na boca, todo mundo elogiando o Putin, querendo ou não, queremos a paz. Aquela história de que... Querer a paz nesse momento, do jeito que está ali com a Ucrânia invadida, é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma isso, né? Paz todo mundo quer. A gente quer a paz do jeito correto, com a Rússia saindo da Ucrânia, até porque, como a gente já viu em Minsk, no acordo de Minsk em 2015, se fizer um acordo para parar do jeito que está agora, é só uma questão de tempo para a Rússia se recuperar e daqui a 10 anos vai fazer outro ataque de novo na Ucrânia, então não faz mais sentido ter outra solução que não seja tirar a Rússia totalmente da Ucrânia, né? Então, o Boric ontem falou muito bem, né? Aqui, ó. Hoje, neste lugar, há um debate sobre a situação da Ucrânia. Acredito que na América Latina é preciso falar da situação com clareza. O que acontece na Ucrânia é uma guerra de agressão imperial inaceitável em que se viola o direito internacional. Entendo que a declaração conjunta está travada hoje porque alguns não querem dizer que é uma guerra contra a Ucrânia. Queridos colegas, hoje é a Ucrânia, amanhã pode ser qualquer um de nós. O importante é o respeito ao direito internacional. E aqui se violou claramente o direito internacional, não pelas duas partes, mas apenas pela parte que é invasora, que é a Rússia. Caramba, o cara falou impressionante o que eu falo. O Boric realmente é um outro padrão em relação à esquerda sul-americana. Infelizmente, o Lula ainda é daquela geração passada da esquerda marxista aqui da América Latina, que adora Castro, Fidel Castro, Venezuela, Hugo Chávez e coisa e tal. E isso é importante para que a gente possa falar claramente, para que a gente possa avançar com acordos. Então ele falou muito bem. E aí, lógico, veio o idiota do Lula falar, Não, que o Boric é um jovem apressado, que não pode, que a gente não pode tomar posição sobre a guerra, porque o mundo já está cansando da guerra e daqui a pouco a Ucrânia perde apoio, e aí a Rússia vai ganhar essa guerra e não sei o que lá. Ou seja, o Lula, ele está falando exatamente a propaganda russa. Eu não sei quem é a pessoa que está vomitando essa propaganda russa no ouvido do cara, mas ele está repetindo palavra por palavra a propaganda russa, porque isso é o que o Putin espera já há algum tempo. Toda a expectativa do Putin é que em algum momento o resto do mundo vai cansar do assunto Ucrânia, vai parar de falar da Ucrânia, e aí a Rússia vai conseguir avançar ali, vai conseguir ter o que ela quer lá na Ucrânia. Não vai acontecer isso, não. Eu vou garantir que não vai acontecer. Eu não vou parar em momento algum de falar da Ucrânia aqui no meu canal. Então, essa ilusão do pessoal, o pessoal está repetindo a propaganda russa. Não tem chance disso acontecer. Mesmo lá nos Estados Unidos, até o Trump já está falando em aumentar a ajuda para a Ucrânia se o Putin não aceitar as condições para encerrar a guerra dele. Ou seja, embora o Trump esteja falando sobre não favorável ao Putin, dizendo que o Biden está errando ao mandar armas para lá, ele próprio reconhece que uma saída americana é justamente armar ainda mais a Ucrânia nessa história toda. Não tem chance nenhuma. O que o Putin fez foi uma guerra de invasão, uma agressão que não se justifica de forma alguma. Se o mundo deixar isso acontecer, nunca mais haverá paz. É a mesma situação da Segunda Guerra Mundial. Por que foi preciso parar os alemães a qualquer que fosse o custo? Porque se percebeu que se não parasse os alemães ali, eles iam continuar invadindo, invadir a Península Ibérica, invadir Japão, invadir Estados Unidos, e acabar naquele mundo... Tem até um seriado que mostra esse mundo, né? Em que os nazistas ganharam a guerra e coisa e tal. Ou seja, não tem alternativa. É o mesmo caso agora. Pode acontecer nessa guerra. A Ucrânia ganhar e tirar a Rússia do território e a coisa acabar por aqui, ou isso encaminhar para uma Terceira Guerra Mundial. Não tem outra alternativa. A hipótese de ficar do jeito que está a paz do Lula, que eles querem aqui, ou a hipótese da Rússia ganhar, não existem. Ou entra uma Terceira Guerra Mundial, ou a Ucrânia ganha essa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.